A bola já está rolando, está valendo para o primeiro tempo, Aparecidense e Goiás Aqui na tela da TV Brasil Central, no Joutinho Na frente para o Robert Dominou, entregou no meio para o do Fernandes Na cara do gol, bateu Goooooooool É da Aparecidense, Alain Camisa número 9 Na jogada roubada de bola Du Fernandes disparou, lançou Alain, cara a cara, no meio da zaga Dominou, batendo para o gol No cantinho, não deu para o Tadeu, não deu para o Ian Souto, não deu para ninguém Olha aí o toque do do Fernandes Olha o gol do Alain no cantinho Foi esperto para marcar, para colocar na rede, para abrir o marcador No Aníbal Batista de Toledo Aparecidense está na frente Aparecidense abrindo o placar E você comemorando Você torcedor da Aparecidense Feliz da vida Aqui na esquerda tem o Maurício Já jogou no Rodrigues Opa, deu bobeira ali o Diego Para o Dieguinho do Goiás Na grande área, abriu para o Vinícius Vai bater, prensado Toma conta, faz o controle E lança para Rafael Luz Invadindo a grande área Marcação do Antony Botou de lado Tocou para o Alain Para trás, na batida do Robert para fora O Baia, hoje é o Juninho Já cobra no Luiz Henrique Em Juninho Até o Everton Alano, batida Pedro Henrique, soltou Bateu o Juninho Gol É do Goiás Juninho Camisa número 8 Cobrança de escanteio Olha aí Ele estava aqui Do lado esquerdo A bola foi parar lá no Alano Batendo de fora da área O Pedro Henrique largou Não tinha impedimento O Juninho sozinho Manda para a rede Vai para a galera Comemora Olha aí o Juninho Camisa número 8 É o segundo dele no campeonato É o de empate do Goiás Pedro Henrique estava lá Agora é Aparecidense Virou aqui na direita Genilson Vai bater para o gol Direto para fora Dentro dos colores esportivos Da associação Também está nos acompanhando O pessoal lá da Secretaria de Esporte Em pé Filho, minha esposa Todo mundo aí ligado Na TVC Olha a Aparecidense Com o Alano Toque para o meio Batida para fora Colocando pela linha de lateral Já cobrada ali pelo Everton Juninho Gosta de disparar e bater Disparou, bateu Pegou Pedro Henrique No intervalo Onde ele disse Que prefere jogar Um pouco mais recuado O próprio Rui já havia falado Sobre isso Naturalmente O Ivan Torres Vai ser o camisa 10 Desse time E aí Tem A gente comentou ainda No fim do primeiro tempo O VAR Não foi acionado Ali o Everton Lateral Está sendo atendido Fora de campo E aí É esse lance Essa é a imagem do VAR Você tem aí A mesma imagem do árbitro Pisão O jogador O Everton Da equipe do Goiás Ah, né O mesmo lance Que o Jean Carlos Narciso Acompanhou E aí Vermelho Direto Para o Rodrigues Lateral da equipe Da Aparecidense Quando apita O senhor Jean Carlos Narciso Trisca Plama de vermelho Passa na frente do bonde As haciendo Des âmb substitution Oestra manda foto Na frente do espelho Espírito deluco Louca linda Me mandando um beijo Ah, quer ser minha trisca Plama de vermelho Passa na frente do bonde I runway Da改 Na frente do espelho Espírito deluco Louca linda Me mandando um beijo